Nós estamos aqui no bairro São Roque, na unidade básica do bairro São Roque. Viemos aqui pela madrugada, nós estamos neste momento 10 para 6, tem muitas pessoas aguardando para serem atendidas a partir das 7 horas em agendamento de consulta. Nós viemos conhecer essa realidade aqui e também ouvir as pessoas que passam por isso, muitas delas, a maioria, são trabalhadores e que vêm aqui antes do seu trabalho, algumas até tendem a ficar fora do trabalho alguns minutos ou algumas horas para poder garantir uma consulta. Vamos conversar aqui com algumas pessoas que estão neste momento aqui aguardando este agendamento que começa por volta de 7 horas. Como é que é o seu nome, por favor? Fabiana. Fabiana, que horas você chegou aqui? Cheguei aqui 5 horas. Esta realidade que tu estás enfrentando hoje, já enfrentou outras vezes? Sim, várias vezes. Qual é o teu objetivo aqui, é um especialista ou clínico geral? Na verdade, eu vim mostrar exames. Então, eu tenho que agendar a consulta para conseguir mostrar os exames para o médico. Este procedimento de mostrar exames poderia ser agendado durante o dia, tu acreditas? Sim, com certeza, poderia. Como é que é o teu deslocamento de madrugada para cá? Tu sente medo, sente insegurança em função da própria insegurança que estamos vivendo? Sim, a gente vem com bastante medo, porque é bem perigoso, mas a gente tem que encarar isso. Tu trabalhas? Sim, trabalho. Que horas tu começa o teu trabalho? Sai 6h30. E agora vai ficar 30 minutos ou até mais fora do trabalho para fazer um agendamento para mostrar os exames? Isso. Vou ficar fora até conseguir agendar a consulta e depois retorno ao trabalho. Tu gostaria que esta realidade fosse diferente? Com certeza, gostaria muito que fosse diferente. Vamos também entrevistar outra pessoa que está aqui aguardando este atendimento a partir das 7h. Como é que é o seu nome, por favor? Bom dia. Cleusa. Dona Cleusa, que idade a senhora tem? 50. 50. A senhora veio que horas para cá? Que horas a senhora levantou hoje para vir aqui? 10h para as 4h. 10h para as 4h. Pronto para o trabalho depois. A senhora começa que horas a trabalhar? 6h30. Agora, como é que é explicar lá no trabalho que a senhora está chegando atrasada? A gente, na realidade, a gente trabalha para uma empresa, mas a empresa... nós trabalhamos por conta. Trabalhamos para a empresa, mas o nosso serviço... É. Aí a gente chega, tem que ficar até mais tarde depois. Vamos morar aqui e depois a gente vai ter que recuperar esse horário. A senhora gostaria que esta realidade fosse diferente? Com certeza que mudasse, né? Que a gente pudesse agendar. Seria melhor para todos. Principalmente por causa da segurança, porque está muito perigoso. Ali no nosso bairro é bem perigoso. A senhora mora na rua Bertoline, né? Na rua Amélie Leonardo Casagrande. Ah, Amélie Leonardo Casagrande. Quantas quadras a senhora faz para se deslocar até aqui? Eu acho umas 5 quadras. É, 5 quadras. A senhora tem medo desse deslocamento ter vindo para cá? Muito medo. Até falei para a minha cunhada, vai bem rápido, porque eu tenho medo. Tenho medo. Porque ali no nosso prédio a gente foi assaltada, levaram até o carro do síndico. A gente tem medo. A senhora está buscando um atendimento com um especialista? Clínico geral, para mostrar os exames. Também para mostrar os exames? Também para mostrar os exames. A gente vem, faz a consulta, ele pede os exames. Aí tu tem que voltar de madrugada para agendar, para mostrar os exames. Poderia ser feito, de repente, um agendamento diferenciado para a reconsulta ou até um procedimento mais simples? Com certeza. Com certeza. A gente podia mostrar os exames para o médico do 24, né? Não precisava voltar aqui às 4 da manhã para tirar a ficha de novo para mostrar os exames. Porque a gente podia vir em qualquer horário, que a gente tivesse disponibilidade, né? E mostrar os exames. Mas não, tem que voltar, agendar de novo e vir mostrar os exames. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação. Vamos mostrar aqui, tem mais pessoas aqui aguardando também o atendimento. E uns para consultar, outros para receita médica, né? Todos nesta celeuma aqui. De vir de madrugada, deslocamento, correndo o risco, inclusive, de serem assaltados. Vamos entrevistar essa senhora aqui, uma senhora já idosa. Bom dia, seu nome, por favor? Maria. Dona Maria, quantos anos a senhora tem? 85. Que horas a senhora levantou para vir para cá? 4 e meia. 4 e meia, a senhora mora longe aqui? Não, não moro muito longe. Mas é perigoso aqui. Porque ali perto da igreja sempre tem os caras, né? Mas graças a Deus eu desci e não encontrei ninguém. A senhora veio fazer algum agendamento de consulta ou para alguma receita médica? Para a receita médica. A senhora não consegue durante o dia uma receita médica? Ah, tem que vir agendar. Já aconteceu outras vezes a senhora vir de madrugada para cá também? Sempre, sempre. Conseguiu depois consulta? Sim, eu consegui. Depois eu vim consultar. A senhora acha que a senhora com 85 anos, baseado no Estatuto do Idoso, poderia ter um atendimento diferenciado, né? Poderia ser de dia. Até, né? Ou de manhã, mas não de madrugada assim, né? Poderia ser mais tarde, né? Para agendar nós. Não adianta, tem que vir cedo. Até o meu marido disse, não vai descer agora. A senhora não disse, se não vou descer essa hora, não vou conseguir. Então, disse, 10 para 5. A senhora gostaria que fosse, durante o dia, o pessoal pudesse fornecer uma receita aqui, enfim? Sim, sim. Eu gostaria muito aqui. Então, não precisa vim cedo. Gente, eu vim de dia. No caso aqui do São Roque, funciona também o pronto atendimento. E algumas pessoas defendem que os médicos do pronto atendimento, de repente, pudessem fornecer essa receita, esse procedimento, enfim. Não sabemos se isso é possível ou não. Mas as pessoas clamam por uma mudança na realidade do que está posto aqui. De vir e de madrugada, as pessoas são trabalhadores, mulheres aqui na sua maioria, né? E uma pessoa de 85 anos que veio aqui para agendar, para conseguir uma receita médica. Estas são as informações que a nossa reportagem está trazendo aqui da Unidade Básica de São Roque para a central de conteúdo do Grupo RS com repórter Dariano Moraes.